Bom dia, bom dia com muita alegria para você, para sua casa e para sua família, é muito bom termos esse nosso momento aqui de oração, esse nosso momento de clamor, esse nosso momento de súplica, esse nosso momento de buscar ao Senhor, é tão bom nós podemos declarar a vitória de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, é tão bom a gente poder declarar as maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, não é isso? E eu quero nesta manhã orar por você, mas antes de orar, eu vou te pedir algo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, por favor, deixe o seu joinha para o YouTube entregar para mais pessoas essa nossa oração e se porventura você desejar um pedido específico, deixe aqui nos comentários, nos comentários, fala aí qual o pedido que você precisa para que Deus te alcance, para que Deus te abençoe, para que Deus te fortaleça, para que Deus, Ele seja o teu ajudador, porque quando Deus age, meu irmão, minha irmã, ninguém é capaz de impedir, eu quero ler com vocês, estou aqui com a minha Bíblia, o Salmo 91, que é o Salmo da proteção, e Deus o incomodou a profetizar que o Salmo 91 vai se cumprir na sua vida, na sua totalidade, você crê? Se você crê, diga amém, se você crê, diga amém, olha o que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, primeiro, você vai descansar em Deus, você vai aprender com Deus, você vai ter segurança em Deus, pode faltar tudo na sua vida, mas que não falte a presença de Deus, em Deus você descansa, em Deus você se fortalece, em Deus você se renova, em Deus você dá a volta por cima, então descanse em Deus, viva com Deus, ame a Deus, primeiro ponto, segundo, verso 2, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, muitas vezes nós temos que fugir de situações, e nós vamos encontrar com quem é? Com Deus, tem coisa que não dá para você contar com ninguém, não é que as pessoas são más, é que as pessoas muitas vezes são limitadas, não podem te ajudar, eu já passei por situações que meus amigos não puderam me ajudar, eu fui me refugiar em quem? Em Deus, então Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu Senhor, verso 3 diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, o que é o laço do passarinheiro? São situações embaraçosas que a gente envolve, são encrencas, são batalhas, são lutas, são coisas assim terríveis, quem de nós nunca caímos no laço? Todos nós já passamos por laço do passarinheiro, todos nós já enfrentamos lutas, batalhas, então, se você está enfrentando uma batalha agora, se você quer um laço e está vivendo esse laço, o Senhor vai te livrar agora, porque ele é poderoso para isso, se você crer, diga bem, aí no verso seguinte diz assim, o verso 4, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estareis seguros, o que Deus está dizendo? Ele vai te cobrir, ele vai te proteger, você vai estar debaixo das asas do Senhor, debaixo das asas do Senhor, você estará seguro, a sua segurança não está no que você tem, sua segurança está no Senhor, sua segurança não está no seu trabalho, sua segurança não está na sua habilidade, sua segurança não está na sua inteligência, a sua segurança está em Deus, nele você estará seguro, olha o que diz, verso 5, não te assustará do terror noturno, nem da peste, nem da seta que voa de dia, quantas notícias chegam para nos aterrorizar, quantas notícias aparecem para nos amedrontar, mas você não terá medo de notícia ruim, porque Deus é maior na tua vida, se você recebe, diga amém, verso de número 6, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio dia, o que é peste? São problemas, vírus, doenças, que muitas vezes assola o mundo inteiro, nós vivemos isso na época do coronavírus, Deus a te livrar desses vírus, recebe em nome de Jesus, Deus a te livrar dessas pragas, recebe em nome de Jesus, continuando o texto, verso 7, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, olha que coisa linda, quantos inimigos você tem? A Bíblia diz que se levantar onze mil demônios, se você estiver na presença de Deus, esses onze mil demônios não farão nada contra você, porque Deus derruba mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas com você não acontece nada, recebe essa oração, recebe essa palavra profética em nome de Jesus, verso 8, somente com os teus olhos contemplarão e verás o cachiro do ímpio, Ei, que o seu olhar esteja em Deus, que a tua visão esteja em Deus, foque em Deus, mire em Deus, porque Deus te confiará coisas grandes e extraordinárias, verso de número 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, Ei, se você está com Deus, pode vir macumba, pode vir feitiço, Deus, pode vir inveja, pode vir o que vier, que Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te livrar de todas essas maldades, está aqui no texto, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará na tua casa, Deus vai te guardar, você, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família em nome de Jesus, você crê? Então deixa aqui o seu nome para a oração, eu vou orar por você agora, vou abençoar você agora, receba a oração da fé, Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, clamando, sabendo que o Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha, que o Senhor é um Deus que é capaz de reverter qualquer situação, que o Senhor é um Deus que tem poder de mudar qualquer quadro, que a bênção da proteção esteja sobre a tua vida, recebe agora em nome de Jesus, que a bênção do Salmo 91 se cumpra em teu favor, você vai viver na sombra de Deus, o esconderijo do Altíssimo, você não vai sair nunca da presença de Deus, você e a sua casa serão protegidos, a inveja, o feitiço, a macum, o olho grande, vem o que vier, não prevalecerá contra a tua vida, porque Deus é mais, o teu Deus é mais forte, o teu Deus é mais poderoso, o teu Deus Ele te ajuda, e pode ter certeza, levanta quem quiser se levantar, mas Deus sempre vai te ajudar, nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida, mas na tua vida, quem te protege é Deus, quem te abençoa é Deus, quem te protege é Deus, quem te guarda é Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Jesus, graças a Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, que te guarde, que te proteja, pega o link dessa oração agora do Salmo 91, manda nos grupos de WhatsApp, você faz parte, envia para outras pessoas também serem abençoadas, um abraço, e que Deus te abençoe, até amanhã nesse mesmo horário para oração.